Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Em mensagem no Timor-Leste, Papa diz que é preciso difundir o Evangelho com o seu perfume de reconciliação, paz e justiça. O Papa Francisco encontrou-se nesta terça-feira com os bispos, sacerdotes, diáconos, pessoas consagradas, seminaristas e catequistas na Catedral da Imaculada Conceição em Dile, Timor-Leste, no âmbito de sua 45ª Viagem Apostólica Internacional. Estou feliz por me encontrar entre vós no contexto de uma viagem que me vê como peregrino nas terras do Oriente, disse Francisco no início de seu discurso, recordando as palavras dirigidas a ele pelo presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste, Dom Norberto do Amaral, que definiu o Timor-Leste um país nos confins do mundo. Porque está nas fronteiras, encontra-se no centro do Evangelho. Este é um paradoxo que devemos aprender. Nos Evangelhos, as fronteiras são o centro, e uma igreja que não é capaz de chegar às fronteiras e que se esconde no centro, é uma igreja muito doente. Uma igreja que pensa na periferia envia missionários, se coloca naquelas fronteiras que são o centro, o centro da igreja. Obrigado por estar nas fronteiras. No coração de Cristo, as periferias da existência são o centro. O Evangelho está repleto de pessoas, figuras e histórias que se encontram nas margens, nas fronteiras, mas são convocadas por Jesus e tornam-se protagonistas da esperança que Ele veio trazer, disse o Papa. Alegro-me convosco e por vós, porque sois nesta terra os discípulos do Senhor, disse Francisco, recordando um episódio de ternura e intimidade no Evangelho de João, ocorrido na casa dos amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. A certa altura, durante o jantar, Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, e os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria unge os pés de Jesus e aquele perfume difunde-se pela casa. A seguir, o Papa refletiu sobre estes dois elementos. Guardar o perfume, difundir o perfume. Guardar o perfume. Sentimos sempre necessidade de voltar à origem do dom recebido do nosso ser cristãos, sacerdotes consagrados ou catequistas. Recebemos a própria vida de Deus através do seu Filho Jesus, que morreu por nós e nos deu o Espírito Santo. Fomos ungidos com o óleo da alegria, e escreve o apóstolo Paulo, somos para Deus o bom odor de Cristo. Segundo Francisco, o perfume recebido do Senhor deve ser guardado com cuidado, como Maria de Betânia o tinha conservado, precisamente para Jesus. Também nós devemos guardar o amor com que o Senhor perfumou a nossa vida, para que não se dissipe nem perca o seu aroma. E isso o que significa? Significa ser consciente do dom recebido. O que significa isto? Significa ter consciência do dom recebido, recordar que o perfume não é para nós, mas para ungir os pés de Cristo, anunciando o Evangelho e servindo os pobres. Significa vigiar sobre nós mesmos, porque a mediocridade e a tibieza espiritual andam sempre à espreita. Difundir o perfume A igreja existe para evangelizar e nós somos chamados a levar aos outros o doce perfume da vida nova do Evangelho. Maria de Betânia não usa o precioso nardo para se perfumar a si mesma, mas para ungir os pés de Jesus, e assim espalha o aroma por toda a casa. Além disso, o Evangelho de Marcos especifica que Maria, para ungir Jesus, parte o frasco de alabastro que continha o ungüento perfumado. A evangelização acontece quando temos a coragem de partir o frasco que contém o perfume, de quebrar a casca que muitas vezes nos fecha em nós mesmos, e sair de uma religiosidade preguiçosa e cômoda, vivida apenas para as necessidades pessoais, disse Francisco, acrescentando. Também o vosso país, radicado numa longa história cristã, precisa hoje de um renovado impulso na evangelização, para que chegue a todos o perfume do Evangelho, um perfume de reconciliação e de paz depois dos sofridos anos da guerra, um perfume de compaixão que ajude os pobres a reerguerem-se e que suscite o compromisso em levantar os destinos econômicos e sociais do país, um perfume de justiça contra a corrupção. Francisco disse ainda que o perfume do Evangelho deve ser difundido contra tudo o que humilha, deturpa e até destrói a vida humana, contra as chagas que geram vazio interior e sofrimento, como o alcoolismo, a violência e a falta de respeito pela dignidade das mulheres. O Evangelho de Jesus tem o poder de transformar essas realidades obscuras e gerar uma sociedade nova, concluiu o Papa. Diocese de Petrópolis Em Teresópolis, teve missa vocacional na última semana na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, com o padre Luiz Henrique, reitor do seminário, e com os seminaristas. Teve também fórum vocacional no último dia 1º de setembro na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Barra. E os participantes da PASCOM do Decanato Santa Tereza participaram do 14º Multicom de Ocesano de Petrópolis, na Paróquia São José, em Itaipava, no último domingo, dia 8 de setembro. E foi realizada mais uma tarde jovem, no último dia 8, na Paróquia São Judas Tadeu. Foi meditada a vida de Carlos Acutes, mais uma vez, e sua relação com a Santíssima Virgem Maria. A missa da primeira sexta-feira do mês, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na Paróquia Santa Tereza, foi presidida pelo padre Marcelo no último dia 6. A celebração contou também com a presença do apostolado da oração. E com o tema cinema, arte e beleza como grande expressão de Deus, a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da Diocese de Petrópolis, realizou o 14º Multirão de Comunicação, o Multicom, no dia 8 de setembro. O evento aconteceu na Paróquia São José, em Itaipava, e teve a participação de 46 agentes da PASCOM. Mais informações no site da Diocese de Petrópolis, www.diocesepetropolis.com.br e também nas redes sociais da Diocese. Igreja no Brasil Entre os dias 3 e 5 de setembro, um grupo de bispos e assessores da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB realizou a terceira missão junto ao povo dos quilombos da Baía de Aratu e da Ilha da Maré, em Salvador, na Bahia. Na missão, os bispos e assessores visitaram comunidades fortemente afetadas pelos impactos da indústria petroquímica e portuária. A comissão fez um processo de escuta das denúncias e dores sofridas das comunidades e se sentem ameaçadas, violadas em seu estilo de vida e consideradas invasoras e incômodas, apesar de serem habitantes ancestrais dessas regiões. Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu o Boletim Pascom.